Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Elisete Borges aqui eu falo sobre viagens, dou dica de viagens e como eu estou morando atualmente em Portugal, também falo muito sobre Portugal mostro pontos turísticos e eu postei agora um vídeo sobre o meu apartamento e esse vídeo de hoje, inclusive, é para responder comentários daquele vídeo que eu postei na sexta-feira e deu muito comentário eu vi que as pessoas têm muitas dúvidas já respondi vários comentários lá no vídeo vou respondendo todos os que chegam mas eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente com as mesmas perguntas aí eu já faço esse vídeo e já fica aqui disponível para vocês tem gente também que vê o vídeo aqui no YouTube e vai perguntar lá no Instagram e perguntar aqui, gente mas tudo bem, perguntando lá eu também respondo se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreva ativa o sininho para não perder nenhuma publicação e já curte esse vídeo aí, ó, que o canal agradece pra caramba e para você que assistiu o vídeo do apartamento lembra que eu falei dessa sacada aqui, dessa vista maravilhosa que eu adoro esse lugarzinho aqui? então hoje eu vou responder daqui para vocês verem como eu gosto realmente agora no finalzinho de tarde, olha que visual legal mas vamos lá para o primeiro comentário eu não vou falar o nome das pessoas porque às vezes tem mais que uma pessoa que pergunta a mesma coisa de forma diferente eu falar o nome de uma e não da outra não vai ficar legal mas é só descer lá nos comentários do vídeo do apartamento que as perguntas e as dúvidas estão lá, ok? a pergunta que eu mais recebi é por qual site que eu pesquiso casas e apartamentos para alugar esse aqui eu consegui pela Idealista tem também pela OLX, também eu procurei bastante é bom assim, se você está pretendendo mudar de casa ou está pretendendo vir para Portugal tem que fazer uma pesquisa assim diariamente, sabe? bem frequente, que até daí já vem anúncios e tal a Idealista, ela tem até um aplicativo que você baixa no seu celular aí fica muito mais fácil, né? porque fica atualizando o tempo todo e você fica a par de todos os imóveis que vão aparecendo e assim é muito mais fácil, você chega lá e olha, surgiu alguma coisa barata já é um dos primeiros a ver então isso facilita bastante pesquise com frequência, com muita frequência baixa o aplicativo, tem a Idealista e tem outras também, né? não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso só estou falando qual foi a que eu consegui mas tem inúmeras outras corretoras que você pode pesquisar também e até é bom olhar em várias para poder comparar também perguntaram também sobre casa é o mesmo sistema, é nos mesmos sites, nos mesmos lugares que procura casa também tanto casa quanto apartamento a casa costuma ser mais caro, né? porque geralmente é um imóvel maior mas se for o caso de alugar uma casa também é no mesmo local aí pediram para eu indicar infelizmente eu não tenho como ajudar além de informações eu não tenho contato de um corretor eu não tenho ninguém que eu possa indicar para vocês, entende? a única coisa que eu posso fazer é ajudar com informação tem gente que pede para eu arrumar um apartamento para mim gente, aqui está muito difícil o aluguel muito, podem perguntar para quem vocês quiserem é muito difícil aqui arrumar um apartamento nessa época arrumar um apartamento, arrumar uma casa até um quarto é difícil de arrumar então eu peço desculpas e a única coisa que eu posso ajudar é realmente com informações pode perguntar e eu respondo tranquilamente a pergunta é se esse valor aqui é recente gente, não é recente esse apartamento eu arrumei na época da pandemia esse aqui foi realmente um achado mas foi bem na época daquela pandemia muito forte que o pessoal até, tem gente que foi embora e tal então eu achei naquela época sobre se é bom morar aqui em Maia eu gosto muito de morar aqui, pratico esporte então a Maia é a cidade do esporte tem muitos locais de caminhada para fazer corrida, esporte ao ar livre tem o Eco Caminho aqui perto para quem gosta de fazer exercício fazer esporte ao ar livre isso é maravilhoso e aqui em Maia, mais precisamente no Castelo da Maia que em Gemundi, é tudo misturado assim gente é tudo assim mesmo tem muitas, muitas empresas tem multinacionais então aqui tem muita empresa que pode ter emprego não estou dizendo para vocês que tem vaga compram para cá que tem vaga não é isso existe muitas empresas que podem ter emprego que oferecem empregos então é uma possibilidade e é por esse motivo que a gente está aqui por causa do emprego então a resposta é sim é muito bom de morar aqui então tem mais gente aqui pedindo para que eu fale mais sobre Maia então eu já falei sobre o emprego sobre fácil metrô perto do porto cidade de esporte tem muitos lugares para praticar esportes enfim aí se quiser saber algo mais específico comenta lá que eu respondo também mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo falando mais detalhadamente me deixam perguntas do que vocês querem saber eu faço um vídeo só sobre Maia também só deixar aqui embaixo vocês pedem e eu faço tem um comentário que fala assim o fiador não tem que ser português tem que ser legalizado com título de residência de Portugal no caso da informação que eu dei desse meu conhecido eles pediram que fosse português mas sim tem sentido né porque se tem título de residência pode ser fiador interessante também e ela diz também que eu esqueci de falar que no final do contrato o dinheiro do calção é devolvido muito boa essa observação eu deixei subentendido mas não foi muito clara e é isso mesmo o dinheiro do calção no final do contrato se o imóvel tiver tudo direitinho não tiver nada estragado ele é devolvido para o inquilino tá bom? é isso aí boa observação e aí tem uma gaúcha aí querendo saber qual é a erva que eu uso né já que eu falei que eu tomo chimalão qual é a erva que eu uso aqui em Portugal eu uso abarão gente é a única que eu encontrei aqui porque essa erva vem lá do Brasil tem na Casa Brasil eu comprava lá mas agora tem um mercado aqui perto de casa que é o Walsham que é mais próximo e também está vendendo essa erva aqui o preço é o mesmo 10,50 10,80 de 10 a 11 euros eu apesar de tomar chimalão não sou gaúcha eu sou paranaense mas minha mãe é gaúcha e o pessoal do Paraná todo mundo toma chimalão o pessoal se admirou também tem gente que como assim? o chuveiro não é elétrico? não o chuveiro não é elétrico teve outro até que falou é que em Portugal não existe chuveiro elétrico eu até onde eu sei não existe então eu acredito que não exista mesmo então nem torneira elétrica nem chuveiro elétrico e e é isso aí não é elétrico mas é quentinho gente que daí passa por aquela caixa como eu falei tem que perguntar também como assim que esquenta? é assim essa caixa é uma caixa que eu já mostrei lá no outro vídeo aí passa um cano por ali com a água quando a gente liga o chuveiro na água quente acende um gás que aquece esse cano e a água passa ali quentinha e vai pra torneira vai pro chuveiro e é super tranquilo no começo eu sofri bastante reclamava porque não acertava a temperatura da água mas agora já tá tudo tranquilo mas eu vou ter que falar uma coisa muito séria gente se você não está em Portugal se tá pretendendo vir para Portugal gente planejam planejam bem põe o pé no chão pesquise não venham sem ter onde morar porque é muito difícil conseguir aluguel aqui tem gente que vem e daí fica em hotel e daí não conhece ninguém e fica gastando em hospedagem fica de uma cidade pra outra acaba gastando a economia que trouxe só rodando pra lá e pra cá se planejem bem porque é a coisa que não tá fácil a maior dificuldade aqui é conseguir um lugar pra morar então planeja veja se realmente é o momento de vir pra cá agora então vamos fazer as coisas com calma pé no chão e aí sim não eu quero eu vou me aventurar beleza e é isso aí gente espero que tenha sido útil essas informações pra vocês já dá um like aqui nesse vídeo o youtube entrega pra outras pessoas também quero agradecer né porque o vídeo do apartamento tá cheio de visualizações muito obrigada vocês gostaram do apartamento também quero agradecer os elogios aqui nos comentários né várias pessoas elogiando que o apartamento é bonito arrumadinho a gente deu uma arrumadinha pra filmar mas sem brincadeira gente muito obrigada pelas visualizações pelos comentários que bom que vocês gostaram e se você ainda não é inscrito já corre se inscreve ativa o sininho pra não perder nenhuma publicação e deixa o like aí e eu não posso deixar de agradecer também o pessoal que teve comigo na live domingo veio muita gente esse final de semana veio bastante inscritos muito obrigada a cada um de vocês que chegou aí chega você também que você não é inscrito chega também vem fazer parte dessa família e eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Silvio Viagem o Silvio deu uma força pra live do domingo chamou a galera também muito obrigada Silvio Viagem se você ainda não conhece o canal do Silvio dá uma chegadinha lá Silvio Viagens tem imagens maravilhosas de drone espetacular você vai gostar e obrigada a vocês também vou virar a câmera pra mostrar um pouquinho aqui pra vocês porque eu estando aqui dá uma embaçada então vou virar a câmera e mostrar um pouquinho do visual aqui pra vocês muito obrigada e até o próximo vídeo e essa live da qual eu falei eu deixei gravada no canal então se você não assistiu eu vou deixar o link aqui na tela final é só clicar e ir lá assistir é sobre a cidade do porto pontos turísticos tá super bacana e se você também não assistiu o vídeo do apartamento o qual eu estou respondendo os comentários também vou deixar aqui na tela final pra você clicar e correr lá assistir e pra se inscrever é só clicar nessa bolinha do meio e pronto e aí tá super bacana